Presidente, eu quero meramente agradecer a deputada Soraya Santos pela parceria, por esse belíssimo relatório. Não poderíamos ter colocado uma pessoa melhor para fazer esse parecer, fazendo um substitutivo que acatou as diversas sugestões do Ministério da Ciência e Tecnologia, da comunidade científica, e todos estão empolgadíssimos com a aprovação desse projeto, que vai fazer com que haja recursos na iniciativa privada, o estímulo à ciência e tecnologia para que possamos desenvolver medicamentos, a vacina nacional, que é isso que todos nós queremos e sabemos que não vai ser somente uma vacina que vamos tomar, essa vacina será anual e agora o Brasil pode se estabelecer num patamar diferenciado com esse projeto. Por isso, eu agradeço mais uma vez a relatora e a compreensão de todos aqui, até mesmo da oposição, para que possamos aprovar esse importante projeto. Muito obrigado. Pois não, deputada Soraya. É só para agradecer o fato de ter sido indicada por vossa excelência relatora dessa matéria tão importante, tão significativa, quando eu vejo um deputado tão jovem como Carlos Jordi pensar em ciência, pesquisa, educação, é um sinal de que o Brasil está indo no caminho certo, agradecer a todos os líderes de partido. Esse é apenas mais um projeto, mais uma ferramenta simbolizando o corpo dessa casa que no que toca essa matéria agiu sempre e suprapartidariamente no socorro ao cidadão brasileiro. Muito obrigada, presidente. Obrigado, presidente.